Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e fata Repleto de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos E mesmo sem sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e fata Repleto de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos E mesmo sem sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir